Ok, testar modelos, o comum é AUK de ROK, é coisa não confiável, já mostrei para vocês toda a diversidade de dados de ausência. Uma implicação disso é que coisa que pesa presença e ausência igual, não está bem. Então, o clássico de ROK é que aqui está a curva observada, aqui está o esperado aleatório. Ok, isto é erro de omissão e um erro de omissão tira para embaixo e uma classificação correta tira para em cima. Isto é erro de comissão. Então, se você comete um erro, tira lá e se você classifica uma ausência corretamente como ausência, tira aqui. E tem publicações que tem milhas de citas. Isto vai para dois mil citas que são baseadas nisso. Este artigo presentou este gráfico. chamavam The Good, The Bad, and The Ugly. Lembram do filme? Dois diferentes medidas de qualidade de modelo. Isto é o área abaixo da curva. Isto é outro método que não tem voltado a mencionar desde essa publicação. jamais publicado. Mas vejam que aqui Desktop GARP, aqui OpenModeler GARP, e os bons Maxent e coisas estadísticas. E todo mundo cita isto sem pensar. Vamos ver. Vamos ver. Vejam esta parte. Curva de rock. E isto é GARP nos pontos pretos e Maxent nas cruzes. Sim? Podem ver que as duas curvas coincidem. Um mal estaria assim. Um bom estaria mais assim. Coincida. A coisa é que GARP não classifica em áreas mais pequenas onde o erro de omissão vai ser maior. Quer dizer, GARP aqui nem intenta. Então, GARP aqui fechou. E a área abaixo da curva é assim. Maxent classifica toda a curva. Vocês perceberam no vermelho que eram como áreas muito pequenas. Vamos estar aqui. Sim? Então, Maxent classifica toda a curva. GARP só esta parte que tem pouca omissão. Então, a área abaixo da curva de GARP sempre vai ser mais em baixo. Isso não é diferença em rendimento. É diferença em interpretação. Então, em México, a gente fala que todas as mulheres são iguais. Sim? Outra gente fala que há piores. O que falou Henrique? Daqui a pouco ele vai ter um delay. Ah, ok. Ele vai comentar. Então, vamos modificar isso. Todos os modelos são iguales. Se tem piores. Mas, realmente temos um grupo de modelagens que rende mais ou menos igual. Então, o último comentário disso, não vou entrar em detalhe. Mas, a gente experimentou com modificar ROC de maneira que não tem o viés de setores onde um modelagem não faz predição. Então, o mais importante ainda é que vamos usar esse parâmetro E. Porque se meus dados são perfeitos, então, E é zero. E quero só ser a omissão. Se E é 5 ou 10%, se meus dados têm bagunça, então quero permitir algo de omissão, mas não muito. Ok? Ok? Dentro disso de E. E não quero ver o demais da cor. Então, só vamos ver o resultado disso. Então, quando publicamos este artigo, eu queria tirar os nomes. Porque a gente pensa que a gente está defendendo o garfo. Não. A gente quer uma maneira de testar modelos que é adequado. Sim? E algo que não é. Vou explicar. Isto de E igual a 100 é o tradicional. O que está implementado em Maxent. E para E igual a 100, você pode ver que o promedio é quase 1.5 para Maxent. E para GARP é só 1.3. E isto de Mendes, que está em OpenModeler, está muito em cima. Ok? Se reducimos E a 5, e dizer que só 5% de omissão está considerado, vejam que Maxent já está em 1.13, GARP igual e Maxent mais embaixo, Mindest mais embaixo. E o mais interessante é que se os dados forem muito bons e permitimos só 1% de omissão, Maxent fica no significativo, estadisticamente, GARP sim. De novo, os nomes não importam. A coisa é que o resultado depende das características dos dados. Ok? E o resultado troca o 100% quando você restringe a omissão. Então, esse pensar está em duas publicações. Vamos lá. Tchau. Tchau.